Bora lá, rapaziada! Vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo, a gente precisa conversar sobre uma mudança na carreira do atacante do Internacional, Pedro Henrique. Uma mudança importante que envolve o seu novo empresário, que já teve uma conversa inicial com o Inter, para falar sobre a renovação de contrato e o reajuste salarial do atacante, que vem despertando interesse do Flamengo e do São Paulo recentemente, e também de um clube de fora do país. O Pedro Henrique está tomando e dando um passe muito importante em relação ao seu futuro, seja no Internacional ou fora dele, e eu estou te contando os detalhes sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, teu like e a tua inscrição são muito importantes, ativa o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos por aqui. Lembrando, esse vídeo e todos os outros aqui no canal, sempre com a parceria da KTO, kto.com. Tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Não perde tempo, vai lá, te registra na KTO, usa o código, aproveita para dar uma brincada. Essa semana tem final da Copa do Brasil, quarta-feira, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Então vai lá e dá a tua brincada, tá certo? Bom, pessoal, o Pedro Henrique, atacante do Internacional, já há 32 anos, que vem nas últimas semanas, nos últimos dias, já com muitas especulações em relação ao seu nome, principalmente do interesse do São Paulo e do Flamengo, mais recente, o rubro-negro carioca. Para a gente contextualizar, São Paulo e Flamengo, esses interesses, o São Paulo começou por um pedido do técnico Rogério Senne, já que o São Paulo está pensando em jogadores de lado de campo para a próxima temporada. O Rogério Senne teve um contato, ligou para o Pedro Henrique para demonstrar esse interesse por parte do tricolor paulista, sem passar pelo Internacional, assim como o Flamengo, que fez um contato com o antigo empresário do Pedro Henrique nas últimas semanas. Ele viajou para o Rio de Janeiro para acompanhar a partida entre Flamengo e Inter, que acabou 0x0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, teve uma conversa com a direção do Flamengo, sobre esse interesse também do rubro-negro carioca, um pedido do técnico Dorival Júnior para a próxima temporada. Bom, esse é o grande ponto da informação. Pedro Henrique está trocando de empresário. Se é que a gente pode dizer que é trocando de empresário. Quem estava cuidando da carreira dele anteriormente, nesses últimos dias, não respondia de forma oficial, não tinha um contrato assinado do Pedro Henrique para ser agenciado para esse empresário. Era alguém da confiança do Pedro, que é empresário do ramo, mas que estava mais nos bastidores. Foi ele que teve essa conversa com o Flamengo. Bom, a partir de agora, o Pedro Henrique tem, de fato, um novo empresário, que é o Michael Portela, empresário do Jeromel, empresário do goleiro Daniel do Internacional, empresário do Jonathan Robert, atacante do Grêmio também, empresário do goleiro Breno do Grêmio. Então, ele tem diversos jogadores importantes no futebol, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. A partir disso, teve uma conversa ontem à tarde entre o Michael Portela, novo empresário do Pedro Henrique, e o executivo de futebol do Inter, William Thomas, em que ele se apresentou, primeiramente, como um novo empresário do Pedro Henrique, que estaria cuidando da carreira, que ele teria mais contatos com o departamento de futebol do Inter, mas também já adiantando o que ele gostaria de se reunir para conversar com a direção do Inter sobre um reajuste salarial para o Pedro, que hoje ganha um salário na casa dos 300 mil reais mensais, mas também, claro, em relação a contrato, que o do Pedro Henrique com o Inter vai até 30 de junho de 2024. Os próximos passos a partir disso, quais são? O empresário do Pedro, o Michael Portela, vai viajar para o exterior hoje, hoje ele viaja para o exterior, para o continente asiático, ele retorna no final do mês de outubro e tem agendada já uma conversa com a direção do Internacional, com o executivo de futebol, William Thomas, muito possivelmente vai conversar também com o presidente Alessandro Barcelos, aí sim para falar de termos mais burocráticos em relação ao novo contrato que será feito entre o Inter e o Pedro Henrique. O Inter quer a permanência do Pedro Henrique, o Pedro Henrique quer ficar no Inter, mas, claro, o Inter e o Pedro sabem dessas sondagens que ele vem recebendo de São Paulo, do Flamengo, um clube do exterior demonstrou interesse no Pedro Henrique recentemente também, mas, ainda assim, a ideia e o projeto é do Pedro Henrique estar no Inter na próxima temporada. Inclusive, se eu pudesse apostar hoje lá na KTO, fazer uma fezinha, eu apostaria. O Pedro Henrique fica no Inter na próxima temporada. E aí tem um ponto importante, o presidente Alessandro Barcelos confirmou valores de multa do Pedro Henrique. 360 milhões para o mercado interno, para o futebol brasileiro. Obviamente, é um valor muito mais, de fato, previsto em contrato, mas que, obviamente, um clube que for pagar o Pedro Henrique não vai comprar por esse valor, não vai chegar aqui e pagar a multa. É algo, obviamente, negociável com o Inter. Lembrando que o Colorado pagou ao Sivaspor, da Turquia, na época, um milhão de euros para contratar o Pedro Henrique. Tá certo? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta ao longo do dia para falar mais do Colorado por aqui. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho